Oi gente, e aí? Como vocês estão? Tranquilos? Foda pra mais react no canal, dessa vez um react meio diferente. O Taqueiro acabou de lançar... Ai, bati aqui no microfone. O Taqueiro acabou de lançar um vídeo no canal dele chamado O Fim de Tudo. Nos últimos dias aí eu tinha visto vários canais geek aí falando sobre esse final do Taqueiro. Eu não tava entendendo direito, alguns pessoal falando que ele iria desistir e tal. Eu falei, meu Deus do céu, não pode ser, porque Enigma e Taqueiro são os meus prediletos, são os caras que eu mais curto no cenário. Eu sei que é delicado a gente falar esse tipo de coisa, porque tem muita gente boa, mas eu pessoalmente são os caras que eu mais curto. Eu falei, não, mano, não pode ser. Só que aí eu comecei a dar uma olhada, tipo, eu vi stories do Lucas RT do 7 minutos, vi stories do TK Raps, vi stories também do Jonin React. E aí todos falavam a mesma coisa. Ah, ele tava comentando que é o fim de tudo, fim de tudo. Tipo, ele não tava falando que ia desistir ou parar. Todo mundo falando, ah, o fim de tudo. Falei, mano, eu acho que é marketing. Então bora conferir, tá escrito aqui, o fim de tudo, drop Ragnarok. Espero eu que seja aí um dropzão do canal do Taqueiro. Vamos ver então. Lembrando que eu vou estar colocando esse vídeo pra sair amanhã, porque é o seguinte, hoje é sexta-feira, dia 24 de setembro. E hoje, nesse dia mesmo, eu lancei no canal a comunidade de membros do canal. Então, se você quer ser membro do canal, tem uma abinha aí que você pode clicar lá. E aí tem três classes. Membro Sharingan, membro Mangekyo Sharingan e membro Rinegan Supremo. Lembrando que se você já é inscrito no canal, se você não tem condição, não tem problema nenhum, tá? Isso é só pra quem realmente tem condição e quiser me ajudar, se você puder ser qualquer um dos membros, já vai me ajudar bastante. Se você conferir aí, se você clicar no seja membro, ele vai te levar pra uma aba que vai mostrar todos os benefícios que você vai ter. É difícil eu explicar aqui no vídeo, mas se você tiver interesse, confere lá. Tenho certeza que você vai me ajudar bastante com o canal e eu fico agradecido se você puder e querer me ajudar, beleza? Então, bora conferir o vídeo do nosso querido Taqueiro. Então, GO! Preparados, senhores? Então, bora conferir o fim de tudo. Meu Deus do céu, que não seja o fim de tudo, seja apenas o recomeço aí pro nosso querido Taqueiro. Então, bora. Parte da jornada é o fim. E o ser humano sempre se interessou pelo final de tudo que possuísse um começo. Mas na mesma quantidade que temos a curiosidade, também temos medo. Afinal, o fim sempre vem. Ele sempre nos alcança. E agora ele está mais próximo do que nunca. Ele está aqui. Caraca, que tom de despedida mesmo, velho. Por favor, não. E aí, ou melhor. Yo! Aqui é o Taqueiro. E sim, eu estive sumido aqui do YouTube por mais de o quê? Três meses? E cara, isso é tempo pra caramba. Pra caramba. Mas por que isso aconteceu? E por que esse é o fim? Depois de seis anos fazendo os mais diversos tipos de música, eu percebi que aquilo já não estava mais me satisfazendo. A emoção, o brilho de concluir uma etapa de algo que eu sentisse que fosse verdadeiramente grandioso, havia sumido. Porque eu não estava sentindo que eu estava entregando o meu melhor. Caralho, mano. Eu sabia que poderia fazer algo muito mais incrível. Porra, mas essas músicas já são foda. De parar essa minha vontade de querer ser mais forte. Eu precisava fazer algo melhor. Algo que eu achava verdadeiramente incrível. Então se preparem, porque está chegando o novo drop do... Oito músicas inéditas. Várias participações especiais. Meu Deus do céu, velho. Mais pedidos por vocês. Puta que parida. Mas eu acho que vocês precisam sentir um pouco do peso que eu estou falando. Mas fica se errando mais forte so well. Quero 10 segundos, consegue garoto. Você troca com ele, destroca de novo. Do meu corpo. Você pode sentir o gosto. Já que meu aluno está olhando, então vou me exibir um pouco. Já está muito claro, você não está com... Nossa, você até nem sequer me assombra. É todo tão mal querendo me tebrou. Te faço de otário só para tirar onda. Caralho, mano. Adão, te mates no Valkyrie. Caralho. Olha isso. Reflexo divino, seu compi. Caralho, mano. Não fume. No meio do peito, anda comigo. Espada, decapitando o rei e fazendo muito dinheiro. Eu acho que é autoral essa. Um minuto de silêncio. Isso, mano. Pra lembrar que está acontecendo. E a frente de tudo isso... Caraca, que foda, velho. ...abertura. Com 10 minutos de reação... 10! ...7 participações. Caralho. O rap mais pedido de todos os tempos. Katsuki. Chumatsu no Valkyrie. Nossa. Pô, no céu. Vai ser muito foda. Nossa. Nossa. Que foda, mano. Nosso drop será lançado em sequência. Ou seja, um lançamento por dia. Foda. Foda. Porque em cada um desses oito dias... Vocês vão escutar estilos completamente diferentes. Coisas que eu nunca fiz antes. Inclusive a volta de um quadro que vocês adoram muito. Só que com uma cara nova. E quando isso tudo começa... Daqui a sete dias. Uh. Que uma semana. Drop Ragnarok em todas as suas redes sociais... Top, velho. ...para esse projeto ainda mais longe. E se prepare. Porque em sete dias vai começar o... Ragnarok. Nossa, mano. Caraca. Que foda. Caraca, mano. Sensacional. Meu Deus do céu, velho. Eu não tô me contendo de alegria, velho. Sério. Vai ser oito músicas novas do Taqueiro. E a primeira ele vai começar com Shumatsu no Valkyrie. Com sete participações e uma música de dez minutos, mano. Mano, mano. Nossa, vai ser muito foda, velho. Vai ser muito foda, mano. Primeira vez que o Vishimatsu no Valkyrie foi no canal do WLO. E ele fez uma música... É... Daqueles oito primeiros participantes, né. Que é Zeus, Adão, Poseidon. Todo mundo lutando. Só que agora o Taqueiro que vai fazer... Com várias pessoas cantando. Mano, vai... Nossa, velho. Vai ser muito foda, velho. Muito foda, mano. Conforme eu falei, o Taqueiro aí é um dos caras que eu mais gosto, mano. Tipo, mano. Eu acho muito da hora o trampo dele. Tipo, com essa voz grossona assim. Eu não sei se eu me identifico pelo fato de eu ter uma voz parecidinha. Mas, mano. Eu acho muito da hora o trampo dele, velho. Eu consegui identificar que a primeira música que ele cantou era do Satoru Gojo. Porque ele falou assim... Me dá dez segundos e troca com ele. Ele fala isso pro Itadori. E a segunda música que mostrou é a música do Adão. Porque ele falou assim... Ah, o que vocês estão fazendo com a Eva e tal. A serpente... Nos enganou e tal. Eu já percebi que era do Adão. E, mano... Nossa, velho. Que satisfação, velho. Que satisfação. E graças a Deus que o canal do Taqueiro não vai acabar. Espero que continue por muitos e muitos anos. Curto muito o trampo dele. Curto muito mesmo. Sou fã, mano. Sou fã, velho. Sou fã e que bom aí. Provavelmente esse drop inteiro, velho. Eu vou trazer todo dia, mano. Todo dia, por exemplo. É que no final de semana fica difícil pra eu gravar. Por exemplo, a partir do dia... Ele falou que vai lançar na sexta-feira que vem, né? Na sexta-feira que vem eu consigo gravar. E aí sai no sábado. Mas o vídeo do sábado eu não vou conseguir gravar. Então aí o vídeo do sábado vai sair na segunda. O domingo vai sair na terça. E aí vai saindo, velho. Tipo... O dele eu vou fazer uma preferência mesmo. Porque... Desculpe os outros. Mas, mano... Eu não peguei a época que teve aquela... O rap da Katsuki. Katsuki, o rap dos Hokages do Sete Minutos. Nossa, teve um bom tempo atrás. Eu não tinha um canal ainda. E eu acho que... Esse drop do Ragnarok aí... Do Taqueira vai ser tipo um marco aí... Pro rap geek. Então eu quero trazer os lançamentos diariamente aí. Eu quero que todo mundo possa conferir. Quero que o pessoal aí curta. Espero que vocês curtam. Eu curto muito o tempo do Taqueira. Então eu conto com a presença de vocês aí. Eu vou adiantar todos os vídeos dele. Tipo, sempre vai estar saindo diariamente os vídeos dele. Ele falou que vai lançar oito. Então vai sair oito lançamentos aí praticamente direto. De Taqueira. Beleza, senhores? Então é isso. Lembrando que o primeiro link não tem... Ah, tem um linkzinho sim. Tem o link aqui do vídeo do Taqueira. Se você quiser conferir o fim de tudo. Tá aqui o primeiro link da descrição. E lembrando, se você quiser ser membro deste canal. Seja membro. Se você puder. E você quiser, obviamente. Só o fato de você ser inscrito no canal. Já me ajuda muito. Mas se você puder ser um membro no canal aí. Vai estar me auxiliando também. Porque eu quero comprar um microfone novo. Ó, pra vocês verem. Olha o meu microfone. Que coisa mais maravilhosa. Olha só que coisa mais linda. Quero comprar um microfone novo. Aquele microfone vermelhinho que todo mundo tem. Sabe? Quero comprar um desse. Minha cadeira. Olha que coisa mais linda. Tipo, se eu for ficar apoiado na cadeira. Eu fico assim. Então, ó. Eu forço minha coluna pra eu ficar reto. Entendeu? Então, eu quero comprar uma cadeira nova. Então, tipo. Tudo que eu ganhar. Eu eventualmente ganhar. Com o canal. Vai ser convertido para o canal. Se vocês forem. Tá vendo essa iluminaçãozinha aqui? Olha o que eu comprei. Isso aí eu comprei com o dinheiro do meu bolso mesmo. Olha só uns spring lights. Doidão. Falei porque. Eu percebi que tinha uns. Uns vídeos. Deixa eu arrumar aqui. Uns vídeos que o meu rosto ficava meio apagado. Então, eu comprei isso aqui também. Então, é esse tipo de coisa, velho. Se você puder ser membro para ajudar o canal. Eu agradeço. Porque a gente vai estar comprando coisas. Inclusive, comprar uma webcam melhor. Porque a gente merece. E é isso, senhores. Falei muito. Mas é porque teve essa questão do Ragnarok. Do nosso querido Taqueiro. E também teve o lançamento dos membros. Aí do canal. Então, eu conto com vocês. E é isso. Muito obrigado. Valeu. Falou. E até o próximo vídeo. E aí